O padre Stéfano Gobi recebeu mensagens de Nossa Senhora durante 30 anos, que tiveram imprimado de vários cardeais e bispos. Pediu-lhe que fundasse o poderoso movimento sacerdotal mariano. Revelou-lhe as partes mais ocultas do livro do Apocalipse da Bíblia e principalmente o significado das três bestas que aparecem em oposição à mulher vestida de sol, que é a Virgem Maria. Aqui falaremos sobre quem representa o dragão, a besta do mar e a besta da terra. Qual o propósito de cada um e como agem? Eu sou Denise Lima do canal Seguindo com Maria e convido a vocês juntamente comigo a desfrutar deste texto que tem como fonte Foros de la Virgen. O padre Stéfano Gobi foi um padre italiano que morreu em 2011 e em 1972, enquanto rezava no Santuário de Fátima pelos padres que renunciaram às suas vocações e estavam em rebelião contra a Igreja Católica, ouviu a voz de Nossa Senhora exortando-o a reunir todos os sacerdotes que se dispuseram a consagrar-se ao Imaculado Coração de Maria e a unir-se fortemente ao Papa e à Igreja. E assim ele fundou o movimento sacerdotal mariano e recebeu mensagens de Nossa Senhora e por sua vez o imprimato de três cardeais e muitos a ser bispos e bispos de todo o mundo. Ela lhe disse que o havia escolhido porque ele era o instrumento menos adequado, então ninguém diria que é um trabalho humano e afirmou que o movimento sacerdotal mariano é um trabalho apenas dela. Ela chamou a consagrar-se a seu Imaculado Coração e a difundir cenáculos de oração. Ela lhe contou sobre a vindoura perseguição da Igreja e o que ela chama de Segundo Pentecoste, que é outra maneira de expressar o aviso ou a iluminação da consciência. Diz que nesse Segundo Pentecoste o Espírito de Cristo penetrará em cada alma com tal força e profundidade que em um período de cinco a quinze minutos cada pessoa verá sua vida de pecado. Esses eventos, aviso, milagre e castigo, estavam prontos para se materializar no final do século XX. Mas em uma locução Nossa Senhora lhe disse Consegui mais uma vez adiar o tempo do castigo decretado pela justiça divina para uma humanidade que se tornou pior do que no tempo do dilúvio. E acrescentou Não digas que o que nos anunciaste não se cumpriu, mas agradeça comigo ao Pai Celestial porque, pela resposta à oração e à consagração, pelo teu sofrimento, pelo imenso sofrimento de tantos dos meus pobres filhos, adiou novamente o tempo da justiça para fazer florescer o tempo da grande misericórdia. E em 1989, Nossa Senhora explicou ao Gobi como o livro do Apocalipse na Bíblia está se cumprindo em nosso tempo, através de sucessivas mensagens que vão de maio a dezembro e que resumiremos em sua parte substancial. No capítulo 12 do Apocalipse, é mostrada a luta da mulher vestida de sol com 12 estrelas na cabeça contra o dragão. Nossa Senhora lhe diz que esta mulher é ela e que tem a missão de retirar a humanidade do domínio do enorme dragão. E para isso, ela forma exército de seus filhos menores e pede que se consagre seu Imaculado Coração para levá-los a viver somente para a glória de Deus pela fé e pela caridade. Ele diz que em nosso tempo o dragão é o comunismo ateu e toda vez que ela nomeia comunismo, ela atribui a palavra ateu a ele. Então, essa é uma característica essencial. Um regime poderoso que faz do ateísmo uma parte central que depois se transformou para penetrar no Ocidente e hoje o domina. O erro do comunismo que Nossa Senhora veio denunciar em Fátima não foi a proposta de que os pobres fizeram uma revolução contra os ricos. Essa revolução sempre existiram, mas um regime que fez uma rejeição obstinada de Deus, que então fez dominantes no mundo. O Apocalipse diz que o dragão tem sete cabeças, dez chifres e uma coroa em cada cabeça. As cabeças coroadas indicam as nações nas quais o comunismo ímpio se estabeleceu e domina com a força de seu poder ideológico, político e militar. Os dez chifres são seu meio de comunicação para levar a humanidade a desobedecer os dez mandamentos de Deus. Sua cor vermelha é porque ele usa a guerra e o sangue como instrumento de suas conquistas. Este dragão tem como objetivo diabólico de subtrair toda a humanidade do domínio de Deus e conseguir construir uma nova civilização sem Deus, materialista, egoísta, hedonista e fria, que carrega em si os germes da corrupção e da morte. E nesta luta terrível, ergue-se do mar em socorro do dragão, uma besta semelhante a uma pantera. É a maçonaria. No capítulo 13 do Apocalipse, pode ser lido sobre esta besta do mar. Enquanto o dragão manifesta visivelmente seu poder, a besta negra do mar, por outro lado, trabalha nas sombras, se esconde, se esconde para entrar em todos os lugares. Tem garras de urso e boca de leão, porque trabalha com astúcia e com a mídia. Suas sete cabeças indicam as várias lojas maçônicas que funcionam em todos os lugares de maneira sorrateira. Tem dez chifres e nos chifres dez diademas, que são sinais do domínio e realeza. A maçonaria domina o governo de todo o mundo através dos dez chifres. E enquanto o dragão vermelho trabalha para levar toda a humanidade a prescindir de Deus, a negar Deus, espalhando o erro do ateísmo, o objetivo da maçonaria não é negá-lo, mas blasfemá-lo. A maior das blasfêmias é negar o culto divino somente a Deus para dá-lo às criaturas e ao próprio Satanás. Tem sido denunciado por vários ex-mações e por historiadores independentes, que nos mais altos graus da maçonaria existem ritos que exigem pisar na cruz de Cristo e adorar Lúcifer, como o anjo que veio trazer a luz à terra. A maçonaria quer inutilizar a obra de redenção realizada por Cristo e assim ele irá propor a antítese aos dez mandamentos de Deus. Por exemplo, o mandamento não terás outro Deus além de mim será contestado pela construção de falsos ídolos. Trabalhe para se opor ao mandamento de não matar através da eutanásia e interrupção da gravidez e o mandamento de não cometer atos impuros o contrário ao exaltar atos contra a própria natureza com o qual os homens foram criados. O objetivo das lojas maçônicas é agir com grande astúcia, levar a humanidade a desprezar a lei de Deus, agir em franca oposição aos dez mandamentos e subtrair o culto devido ao único Deus para dá-lo aos falsos ídolos. E também no capítulo 13 do Apocalipse aparece outra besta que se ergue da terra que tem dois chifres com cordeiro e fala como um dragão. Jesus Cristo é simbolizado como um cordeiro e os dois chifres do cordeiro significam sacerdócio, por exemplo, a mitra usada pelos bispos tem dois chifres. Esta besta, diz Nossa Senhora, é a maçonaria infiltrada na igreja, ou seja, a maçonaria eclesiástica que se infiltrou sobretudo entre os membros da hierarquia. O objetivo da maçonaria eclesiástica é destruir Cristo e sua igreja, construindo um falso Cristo e uma falsa igreja. Trabalhar para obscurecer a palavra de Deus através de interpretações naturais e racionais, esvaziar-o de todo o conteúdo sobrenatural, sobre o pretexto de torná-lo mais compreensível e aceito. A Virgem diz que por causa da propagação desses erros, hoje muitos estão se afastando da verdadeira fé, fazendo com que a profecia dada em Fátima se cumpra, que virão tempos em que muitos perderão a verdadeira fé, ou seja, uma apostasia. Ele diz que a maçonaria eclesiástica tem por finalidade justificar o pecado, apresentando-o não mais como um mal, mas como forma de satisfazer as exigências da própria natureza. Então, ele tenta destruir a igreja através de um falso ecumenismo, propondo fundar uma igreja ecumênica universal formada pela fusão de todas as denominações cristãs em princípio, entre as quais estaria a igreja católica. A Virgem disse ao Padre Gobi que os dias previstos pelo Evangelho e pelo Apocalipse chegaram. Estes são os tempos em que Satanás e as forças diabólicas são feitos para serem adorados por um número crescente de homens. A hora da grande tripulação desceu sobre o mundo, porque os anjos do Senhor estão sendo enviados com seus flagelos para castigar a terra. As forças do mal, unidas ao poder dos que se opõem a Cristo farão de tudo para seduzir em grande parte da humanidade. Estes são os tempos em que os fiéis seguidores do Cordeiro serão submetidos à marginalização e, portanto, os tempos para mostrar a constância dos santos. A comunhão de vida com os santos do paraíso é o remédio que Ele nos dá. E outro remédio é consagrar-se ao Imaculado Coração de Maria e fazer parte de seu exército de pequeninos para travar a batalha que se instala, sendo apóstolo dos últimos tempos e as estrelas mais brilhantes de sua coroa real. E até o próximo video. Legenda Adriana Zanotto